Salve, salve, rapaziadinho, eu mesmo, vocês estavam com saudade, né? Foda-se. Pega a visão só, rapaziadinho. Passando aqui pra avisar pra vocês que o John lançou um som, tá ligado? Não sei se vocês lembram do John, tá ligado? Aquele menor que metia de 155, 157 direto, pá. Fala nisso, John, você tá me devendo minha garrafa d'água até hoje, hein, safado? Pensa que eu esqueci, não. Então, rapaziadinho, o nome do som do amigo é Air Max. Vambora comigo? É John e Nivi, né? John e Nivi. Nivi, 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 Nivi... Fale, ele continua. Será? Ainda, né? Ainda. Vários chinelos com pregos, hoje nós tá de Hermex Jovem negro e destinados, viciane igual free base Corace a grama, que vizinho, falta de quilos, como eriz Ela desce e balançoa, ela desce e balançoa A vida é um doce, né? Esse é meu grande Shopping preto, tipo Cassia Já colhei com o branquinho, o shopping online Na lâmina, os viardes, eu tô no porão, os tragos Então passa a grana pra cá Antes que eu explodar teu pofre, garanta que meu filho fique rico Sem saber que é subir com essa barriga Também tá falando sério, né? Quando eu falava, passa a grana pra cá É cara dele mesmo Aberta a mão, enquanto eu aperto, ela tora A mão no apito A pintar o passo, o passo sai fora Figue, fique Eu não quero nem mais saber de nada Família vem no espaço, eu venho Que resto a liga é bala E o papo Eu não quero nem mais saber de nada Família vem no espaço, eu venho Que resto a liga é bala A bala merece o poder vence E cê não sabe o quanto que elas cantam Inimigos vem, eu nem faço força Porque eles tropeçam no que planam O fechamento é só o escuro Esquece esses defeitos no teu jacu de camassar Que a confiança é uma mulher engraçada De lingerie, brincando de rolê, tá ruim, sei Vários chinelos com o prego, hoje nóis tá de Hermes Vário chinelo com prego, hoje nós t'á Dermex Vário chinelo com prego, hoje nós t'á Dermex Preto, pobre, favela, dinheiro ligeiro, corre e pera, negro fintera Sobre, goreto, concreto inteiro, favela, dinheiro preto Tu morro visão periférica, tem vídeo que eu venho, tem grana Socorro fulgino da época, trabalho bem lindo, bem branco Essa é a traçada, irmão, que pagou minha passagem Que viu que eu não vim só de passagem, vim pra propagar mensagem Era de paz, mas a guerra me atraiu Quanto já te travi Quero nadir no pé, descreve alegria No olhar das tia que os meninos enriqueceram Sem ter que pegar e fugir Eu vim bem maluco com dinheiro Meu pai não quer nem aguenta mais trabalhar Mas se eu puder viaja o mundo inteiro Só pra te dar o mundo inteiro e te botar no teu lugar Preto e dinheiro são palavras rivais Meu bonde é foda e continua trabalhando Nessa rivalidade com o adversário Só tem menor empresário, adivinha quem tá ganhando E nós é preto, rico, favela, dinheiro E nós é preto, rico, favela, dinheiro E nós é preto, rico, favela, dinheiro E nós é preto, rico, bachado, dinheiro Ah, mau voz era o miribim, cara Isso aí Não tinha rumo, não tinha muito não Mas a gente já ia até tamanhosa, não sei Então agora mais... Sabe aí que ficou meio cantado no bagulho Onde era só tipo, bach, tá ligado? Mas o Jones amassou, tá ligado? Tu queria aquele papo retal e tal, né? Iê, tá ligado? A agressividade no som, o beat pit wheeze também, né mano? Bagulho de coma, pá Mas ficou maneiro aí, aulas pra vocês, parabéns Continuem trabalhando naquele pique, naquela correria E como? Manda mais vídeo pro pai assistir que é aquele pique É nóis família, também tem no meu pé Beijo na bunda Tchau, tchau